O vereador Augusto Carreras propôs medidas para diminuir os efeitos da Covid-19 na vida dos trabalhadores e pessoas mais pobres. Ele sugeriu a inclusão no Bolsa Família dos inscritos que aguardam na fila de espera. Lembrou que nos próximos meses a crise econômica tende a se agravar. Por isso pediu que não fossem cobrados juros e multas de contas atrasadas. E que serviços públicos essenciais, como água e luz, não fossem cortados pelo não pagamento. Para ele, o fundo eleitoral deve ser usado na saúde. E por último, senhor presidente, algo que eu acho de fundamental importância. E aí eu faço um apelo a todos os partidos políticos, a todos os presidentes de partido político. Faço apelo ao Congresso Nacional. Então, senhor presidente, eu faço um apelo, vou fazer inclusive por escrito entregar a mesa dessa casa e vou convidar os demais vereadores para, querendo também assinar esse requerimento, que a gente faça um apelo à mesa do Congresso Nacional, que faça um apelo a cada deputado federal, que faça um apelo aos presidentes nacionais dos partidos políticos, que destinem a utilização desse fundo público de 2 bilhões de reais para a saúde pública. Nós vamos estar precisando investir esses recursos na saúde pública, investir na compra de equipamentos, investir na montagem de UTIs provisórias. Nós temos uma demanda muito grande de leitos de UTI. Isso tem acontecido, aconteceu na China, está acontecendo na Itália, na Europa, de uma forma geral, e vai acontecer no Brasil.